Música É muito bom a gente receber esse material, porque a escola estava precisando, isso melhora nosso lazer, a gente fica mais disposto a querer aprender. Meu nome é Emanuele Souza, sou coordenadora da Escola Nair Ribeiro de Almeida, aqui em Juqueir, e nós estamos muito gratos à Prefeitura de São Sebastião, por tudo que a gente recebeu aqui, e hoje a gente está recebendo caixa de som, mesa de ping-pong, de hóquei, futebol de botão, três TVs, tebolim, mesa digital pro EAP, então a gente agradece à Prefeitura de São Sebastião aí, valeu? Esse material é essencial, porque hoje em dia pra gente trabalhar com eles sem esses recursos de multimídia, é muito difícil, eles já estão acostumados com o celular, tudo, e isso daí só enriquece as nossas aulas. Prefeitura de São Sebastião, juntos é possível! Música